Eu sou lápis, renascida E jamais vou tomar ordem de james como você Sei que é a pior Cada parte em mim distente seu melhor Estou farta de suas regras seguir Use suas armas, se preferir Vamos, só eu e você Um dia não vou mais te ver Pode vir se quiser me acertar Minha força não é só uma história Sei que odeia como eu te desafio Mas é porque você é covarde Nunca vai desfazer o que elas fizeram Juntas estarão como quiseram Se quiser me quebrar, logo vou retornar Tão boa quanto eu jamais será Porque sou feita com valor Valor, valor Valor, valor, valor Sua destruição é a minha redenção Se acha que vai escapar é melhor repensar A sua tirania Sei que vai acabar Este planeta não vai machucar Ou meu amigo tocar Pode vir se quiser me acertar Fora da prisão mais forte vou ficar Sei que acha que me dominou Mas que pena você já errou Eles sofreram com sua crueldade Tudo que me importa é minha liberdade Eu tenho a fúria Mas não com paixão Sou uma inspiração Porque sou feita com valor Valor, valor, valor Que é mais forte que você Valor, valor, valor Que é mais forte que você Valor, valor, valor Valor Que é mais forte que você Valor, 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 valor